Os quatro, velho. Ganhei umas duas agora. Duas seguidas, aí eu... Aí eu vim pra cá um pouco. Eu saí ganhando, pelo menos. Não, Felipe. Na desgraça do Switch, Felipe. Aonde que eu jogo essa merda desse jogo, Felipe? O cara ainda pergunta no PC. Não, falei com ele que eu tava bravo aqui. Não, perdi quatro, não sei o quê. Ele... No PC, velho. É brincadeira, né, velho? Ah, Pedro, esqueço que o senhor tem um computador que se jogar lá fora, ele voa e cria vida própria. Não, esse Pedro, eu não sei o que ele se perguntou no PC. No PC, não, Felipe. Minha bola foi o principal Switch. Eu jogo Mario. Eu compro um Pokémon todo ano. O negócio é Mario, 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 Mario. Tô lá em Jabo de Gumba. Ok, cara. Ei, desculpa. Preciso, né, cara? Não, o senhor falou que você me montou um puta com essa desgraça desse jogo, velho. Aí você faz uma pergunta idiota, mano. Aí você tá fingindo também, velho. Me perdoe, velho. Me perdoe aí com todo... Me perdoe, me perdoe, me perdoe. É brincadeira. É um PC, velho. Aí, poxa. Esqueci, cara. Esqueci, cara. Esqueci, cara. Esqueci que você joga no PC.